O pastor Frávio Amaral fez algumas críticas à missionária Camila Barros. E o pastor Frávio Amaral fez algumas perguntas e alguns questionamentos à Camila Barros. Por qual motivo ela não foi pregar lá na igreja em que Jessé Aguiar pagou 40 mil reais para ela ir? Por qual motivo ela não foi? É isso que nós vamos conferir nesse conteúdo. Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Se você gostar desse vídeo aí, deixe seu likezinho. Se inscreva no canal. Nos ajude a trazer a verdade, tá bom? A levar a verdade para todos. Meus amados, veja bem. Veja só. Eu também fiquei sem entender. Depois aqui, você para, você vai refletindo e você não compreende algumas coisas. Por que Camila Barros disse que não foi lá pregar na igreja do tio de Jessé Aguiar, lá? A igreja deles, lá. Irmão, vamos ser sinceros. A igreja de Cristo é uma coisa, tá certo? Nem todas as igrejas que estão aí abertas, vamos colocar assim, os templos que estão abertos, Foi Cristo que mandou abrir. Muitos abriram só com o propósito. Ganhar dinheiro. Não estou generalizando, mas muitos, o propósito foi esse. Você sabe que é verdade o que eu estou falando. Não tem como negar. Veja só. Aí Camila Barros disse que não foi pregar lá, porque ela tem princípios. Tem princípios. Não aceitou porque Jessé Aguiar cantou lá e ela tem princípios. Agora, eu queria... Vamos ouvir aqui o que o pastor Flávio Amaral vai falar e eu vou fazer. Vou analisar algumas coisas aqui e vou falar aqui com vocês, dar um humilde opinião, viu? Lembrando que eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus, viu? Tá certo? A gente erra, a gente tá certa. Você pode concordar comigo ou discordar, né? Vamos ouvir o que o pastor Flávio Amaral falou aí. Vamos ver aí o que ele falou sobre isso. Povo lindo de Deus, me explica melhor. Eu não entendi os motivos, não entendi. Me explica se eu tô errado. Eu não entendi os motivos pelo qual Camila Barros, pastor, não dê nome a pessoas. Pecado tem nome e pecadores também têm nomes. Eu não entendi por que a dona Camila Barros, pregadora do evangelho, não quis pregar na igreja do tio do Jessé. Não entendi por quê. Porque o Jessé é gay? Um gay tá organizando? Tá errado mesmo? Tá? Incoerência? Imprudência? Falta de espírito? Falta de espiritualidade? Falta de compromisso? A gente sabe que a maioria tem. O que a maioria está avisando são bens, lucros. A maioria desses pregadores. Por que que Camila Barros não pregou na igreja? Porque eu pregaria. Convida a mim. Eu não cobro, não. Nem 10 mil, nem 15 mil, não. Não sou mercenário da fé, não. Quem cobra por uma noite de prazer é o quê mesmo? Convida a mim pra pregar na igreja do tio do Jessé. Me chama, porque aí eu vou pedir pra chamar Klebe Lucas, Leonardo Gonçalves, JA. Eu vou pedir pra vocês convidarem essas pessoas pra poder estar. E vou pedir ainda que sente tudinho assim lá frente. Fique nos primeiros bancos pra poder ouvir a verdade. Eu acredito que a Camila Barros perdeu uma grande oportunidade de falar a verdade para Jessé. Por que não? Por que você não foi mulher? Por que? Não, a gente sabe muito bem que você cobra pra pregar. Cobra ou não cobra? Eu estava em Belém e uma mulher pregadora que tem milhões de seguidores, tá? Eu falo é de um milhão pra cima. De seguidores nas redes sociais. Cobrou o tal de Gabriela. Gabriela Gomes. Cobrou 15 mil reais pra pregar na igreja em Belém. É. É mentira? Então desminta. Que eu duvido. Desmintam. Camila Barros não cobra pra pregar? 10, 15, 20, 25 mil? Desminta. Me digam se isso é verdade. Segundo as fontes, ou são fofoqueiros? Ou são mentirosos? Eu conheci vários pastores. Júlio Trovão, Zete e um monte de pregadores famosos cobram 10, 15, 20 mil pra pregar. Quem cobra pra pregar é o que mesmo? Quem cobra por uma noite de prazer é o que mesmo? Hein? Vocês acham que eu estou preocupado com quem gosta de mim? Com quem apoia o que eu falo? Com quem concorda com o que eu falo? Eu quero é saber sua opinião. Eu quero que você deixe nos seus comentários. Eu quero que você compartilhe este vídeo. Eu quero que você comente mesmo e dê sua opinião. Irmão, veja só. Às vezes, Deus... Vou colocar aqui pra gente ter que parar pra comentar o vídeo pra não ter problema com o YouTube. Às vezes, Deus abre algumas portas para mim e para você. Pregar em igreja pra crente é uma maravilha. Você tá ali. Todo mundo ali, vamos lá, com o mesmo pensamento seu, no mesmo propósito, é uma maravilha. Às vezes, o próprio Deus nos leva pra pregar no Egito. Às vezes, o próprio Deus nos leva até o Egito, meus amados. José foi levado até o Egito pra fazer a diferença. Viu? José foi levado até o Egito pra fazer a diferença e ele fez. Ele não se corrompeu. Jesus se sentava na mesa com vários pecadores, mas Jesus não se corrompia. Ele pregava a verdade. Uma oportunidade dessa aí, agora só que tem uma coisa. Se ela fosse, pelo jeito que ela fosse, da forma que foi acertada aí, irmão, ela ia se queimar, viu? E as agendas dela iam cair muito. Tá certo? Se ela fosse de graça e pregasse a palavra de Deus lá, pode ter certeza, ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada. Se ela fosse lá de graça e pregasse a verdadeira palavra de Deus, o que Deus colocasse no coração dela pra ela pregar. Que ela vai pra algumas igrejas aí, de alguns falsos profetas aí que eu já vi, ela lá no altar, dizendo, Deus tá enviando isso, aquilo outro pra você. Deus tá mandando, Deus tá enviando. E você sabe, pelo perfil, pelos frutos, que é um falso profeta. E ela lá entregando profecia de bênção a esses homens. Pronto. Ela não foi porque José Aguiar adorou a Deus lá em cima do altar. Não foi porque ele foi cantar lá? Segundo ele, adorar a Cristo lá em cima do altar. Quantas igrejas aí, Camila Barro não passa, que o pastor lá tá todo troncho em cima do altar? Todo troncho. Quantas igrejas aí que Camila Barro passa, que a gente sabe, que a gente não é criança, que tem várias e várias coisas erradas em cima do altar? Irmão, vamos ser sinceros aqui, diante do Espírito Santo. Esse negócio, esse mercado aí, as pessoas têm que parar de apoiar isso. o mercado da fé. Não dá, não dá. Eu nunca vou concordar. Você pode até ficar com raiva de mim, não tem problema nenhum, mas eu tenho minha linha de raciocínio e vou até o fim com o meu pensamento. O evangelho de Cristo não é comércio. A Bíblia diz, chegaria o tempo que farão de vocês comércio. E hoje as pessoas estão... Virou comércio. Negócio. Né? Virou negócio. E eles manipulam você para todo lado. Eu nunca vou concordar. Eu vejo pessoas simples e humildes dentro da igreja querendo uma oportunidade para ler um salmo, para trazer uma palavra, para dar uma saudação e não tem oportunidade. Aí você pega o dinheiro daquelas pessoas lá que estão dentro da igreja honrando, todo dia estão lá, honrando a Deus e até o pastor da igreja. Você não dá oportunidade e muitas vezes você não dá nem uma cesta básica àquelas pessoas. Aí você convida pregador de fora e você paga 10, 15 mil reais para ele. Porque eu vou dizer a você, se eu fosse pastor de uma igreja, pastorear a sua igreja, eu ia honrar as ovelhas que estão ali dentro da casa. Eu ia honrar as ovelhas porque as ovelhas que estão ali cuidando, quando eu preciso para limpar alguma coisa na igreja, eles estão lá. Quando eu preciso deles para pintar a igreja, para cuidar da igreja, eles estão lá comigo. Então eu vou honrar os irmãozinhos que estão do meu lado. que estão comigo. Eu não vou deixar de cuidar das ovelhas da minha igreja, que eu tivesse uma igreja, eu não vou deixar de cuidar das ovelhas ali de Cristo, que é de Cristo. Não vou deixar de alimentar elas, de cuidar delas, pagar a conta de luz delas, conta de água, aluguel que estiver atrasado, que o dinheiro diz, minha oferta é para isso. Sustentar o povo que está ali dentro da igreja. Tem um irmãozinho que vive bem, tem uma condição melhor, aquele outro irmão está devendo um aluguel. Vamos nos unir aqui, pegar o dízimo e a oferta. Vamos pagar o aluguel daquele irmão. Vamos sustentar, dar uma cesta básica e vamos procurar um emprego para aquele irmão trabalhar. Eu tenho esse pensamento. Eu, na minha humilde opinião. Então eu não concordo com isso. Me diga aí, quantos profissionais recebem por uma hora 10, 20 mil reais? Quantos profissionais? Por isso que está aí esse chororô todo aí. Viu não? A mocinha chorou, ganhou logo 100 mil. E essas pessoas fazendo isso está passando para as outras que o evangelho é isso. O evangelho é para você chegar pobre e ficar milionário. E o evangelho não é assim. Deus me abençoa, Deus te abençoa, Deus pode te abençoar, Deus pode fazer você ficar rico, milionário pode. Mas da forma correta, sem vender a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que esses pregadores vão pregar na igreja, se ele não cobrar, o pastor lá, com certeza o pastor vai pagar a passagem, vai dar algumas ofertas a ele que não é possível. O pastor não vai fazer isso, um pastor de uma igreja. Trazer um pregador desse e não dá nada a ele. Você viu aí a situação que está que a missionária Cristina Maranhão rejeitou 2 mil reais para pregar uma hora de relógio, livre, 2 mil no bolso dela. Diz, aumenta aí o negocinho, eu quero 3. Então, comece. Vamos parar com isso, esse negócio. Não, eu estou fazendo para ganhar uma para Jesus, irmão. Vamos. Que nem outra moça. Eu ganhei 20 almas para Jesus e 100 mil no bolso. Vamos ser sinceros aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados, a gente não pode defender isso, eu e você, eu não posso defender isso. E se você ver eu fazendo isso, faça vídeo contra mim também. É, se você souber que eu estou usando o evangelho de Deus para tirar dinheiro das pessoas, faça vídeo contra mim também, não tem problema nenhum não. Tá certo? Vamos continuar aqui com o pastor aqui. Você concorda com quem cobra para pregar? Você concorda? E por que Camila Barros não foi pregar na igreja do tio do Jessé? Chama a mim para pregar lá. Que eu vou pedir para convidar também o J.A., Lana Holden, Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas, Hermes Fernandes, Daniel Mastral, Caio Fábio, toda a galera do Pregue O Amor, da Laca, chama a Xuxa também. Quem mais? É, 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 é. Chama a Lulu, chama quem mais? A mulher dele também, macumbeira, sem vergonha, descarada. Chama toda essa coja de demônios, de cheio de cães. Vitória Souza, ai, ganhei 20 almas para Jesus. Ganhou mesmo? Ganhou nada, não ganhou nem a sua. Não ganhou nem a sua. Nem a sua alma você ganhou para Jesus. Quanto mais 20 almas numa festa gay, seja casamento, seja aniversário, isso não importa. Se você e Dona Renálida tivessem pregado a verdade, não era carro, não era pix, não era dinheiro, não era aplauso, não era riqueza, não era honra, não era glória que vocês ganhariam. E sim um processo nas costas. Está chorando? Está chorando por quê, gatinha? Bonitinha, menininha. Você deveria estar sentado ouvindo a palavra de Deus, estudando, se formando, fazendo faculdade, não era com milhões de seguidores e agendas todos os dias cobrando para pregar, cobrando para pregar. agora eu pergunto a vocês, quem cobra por uma noite de prazer é o que mesmo? Deixo que vocês respondam. Uma patifaria virou as redes sociais, uma patifaria virou o sistema gospel. Chamar-se a mim para pregar, chamar-se a mim para... Eu não cobro, não, nenhum real. A gente conversa, ajuda com combustível, um lugar para a gente dormir, pode ser na casa do pastor, no fundo da igreja, eu durmo no colchão, no chão, viu? Eu não cobro para pregar, não. Eu não sou mercenário da fé, não. Quando eu vou para as redes sociais pedir ajuda, é para tirar silicone de rapazes que deixaram mundão. Quando eu peço ajuda nas redes sociais, é construir uma casa de recuperação no litoral de São Paulo, uma casa de apoio e de acolhimento. Eu não cobro para pregar a palavra, não. Eu preguei em várias igrejas em Belém, em lugares onde vocês jamais iriam. Viu, Vitória? Viu, Camila? Viu, Gabriela? Pastor, não fala nomes, eu falo nome, sim. Eu quero ver vocês ir no sertãozinho, no ribeirinho dos Amazonas, mas eu quero ver vocês ir de graça. Eu quero ver vocês tirarem do próprio bolso. Aí, aí, irmão, aí eu acho interessante. O aniversário de um amigo eu fui lá pregar a palavra, aí? Por que tu não vai pregar a palavra lá na favelinha? Favelinha? É? As irmãzinhas lá? Que não tem condições? Porque vocês não vão lá? É? Pregar o evangelho para eles? Estão falando aqui de mim aqui? Como eu vou? Mel com minhas dificuldades? É? Entro lá na favela, para falar do amor de Jesus Cristo e usar a minha vida muitas vezes, as coisas que eu passei, para tirar aquelas pessoas ali para Deus tocar no coração dela e ela sair do meio das coisas erradas? É porque vocês estão acostumados, se a pessoa dá um pão, postar, dá uma água, postar, vocês estão acostumados. Aí vocês não conhecem a vida da pessoa aqui por trás? Aí você pensa, que nada, esse cara faz nada por ninguém, esse cara faz isso, esse cara faz nada por ninguém. O pior vídeo que eu fiz aqui no meu canal, o pior vídeo de todos que tem aqui no meu canal, eu deixei aí. Foi o vídeo que eu fiz ajudando uma pessoa, uma família. Esse vídeo foi o vídeo que eu, o vídeo, o pior vídeo que tem aqui no meu canal é esse, o que eu postei ajudando uma família. Eu não deveria ter feito isso, expor isso daí. Eu errei. Eu errei mesmo e pedi perdão a Deus, porque Deus tocou no meu coração e disse que eu estava errado. por eu expor aquela família ali. Mesmo não pedindo nada a ninguém, eu fui lá e ajudei aquela família. Mas eu errei, que não era para eu ter postado. E esse foi o primeiro e último, meu irmão. Não quis postar mais nada sobre isso. Não quis postar mais nada sobre isso. Parei com isso. Entendeu? Mas vocês estão acostumados. Meu irmão, vocês não sabem o que é marketing, não, propaganda, não. Sofrimento de pessoas hoje está sendo usado como marketing e propaganda para as pessoas enricar. Hoje em dia, um mendigo, uma pessoa humilde de uma favela, faz as pessoas ficarem milionárias. É, meu irmão. No sofrimento de muitas pessoas, muitos crescem e ganham muito dinheiro. Eu visito a tua casa, tu está passando necessidade. eu vou lá com a câmera e mostro te dando alimento, te dando tudo, dando cesta básica para você. Quem vai sair beneficiado daquilo ali? É você ou é eu? Eu não vou estar lá todo mês dando cesta básica para você, não. Mas através daquele vídeo que eu postei para você, enquanto eu viver na rede social, eu vou estar ganhando em cima daquele vídeo ali, ofertas e muitas outras coisas. Então, muitos estão fazendo isso. e essa hipocrisia desse povo vai dizer, não, eu estou lá para ganhar almas. Almas? Sete, oito mil, dez mil, quinze mil, vinte mil reais? Tu fosse lá para ganhar almas para Jesus? Fosse lá para ganhar almas para Jesus? Eu fico sem entender isso daí, me perdoe aí, viu? por isso que eu aqui, eu, eu aqui, tenho o maior respeito pelos pregadores antigos e cantores antigos, como o cantor Cícero Nogueira, agora, como é o nome? Mato Nascimento. Você viu? Ele foi louvar, você viu a casa que ele ficou lá, que ele mostrou, você viu? Aquilo ali é ele mesmo, ele não mostrou para aparecer, não. Aquilo ali é ele. Ele é daquele jeito. Então, só de uma pessoa não cobrar para pregar a palavra de Deus, ela já tem o meu respeito. Já tem o meu respeito. E eu, pastor de uma igreja, pastoreando uma igreja, convidando um pregador, ele dizer assim, eu não cobro para pregar, eu vou fazer de tudo para dar a melhor oferta a ele. Em vez de, se eu fosse dar cinco, quando ele dizer assim, eu não cobro para pregar, eu pegaria até do meu bolso e daria dez. Porque Deus faz isso, Deus honra os seus filhos. Não precisa estar fazendo esses absurdos que o povo está fazendo. Não, se convidar para você pegar em uma igrejinha, você não vem mesmo. Em uma igrejinha dentro de uma favela, em um bairro mais simples, vocês não vêm. Vamos ser sinceros aqui, vocês não vêm. Vocês não vêm. Não tem o que... Não vêm. Primeiramente, já tem logo uma assessoria. Quanto é? Quanto vai ser? Olha, olha, hospedagem. E outra, tem que ser hotel de luxo, muito, cobram hotel de luxo. Carro para levar, para trazer. Tem que ter alimento bom, comida boa, do bom e do melhor para ele pregar a palavra de Deus. Só faz, só faz assim. Aí depois vem dizer que ganhar uma paz para Jesus. Pelo amor de Deus, quem ganha uma paz para Jesus é os irmãozinhos aí, rapaz. Vamos colocar assim que quem conversa a pessoa do pecado é o Espírito Santo, então toda a glória é para ele. Mas se fosse assim, quem ganhava a paz para Jesus é os irmãozinhos aí, as irmãzinhas que vivem ali trabalhando de noite, de quando sai do trabalho vai para dentro da igreja, quando sai dali vai falar do amor de Deus onde está, fala do amor de Deus no seu trabalho, fala do amor de Deus na rua, a sua vizinhança. Essas sim deveriam ser honradas, mas vocês não dão atenção a essas pessoas, rapaz. Que nem a moça disse, olha, eu sei que muitas pessoas iam vir para a festa aqui por causa de Vitória Souza, não por causa do Espírito Santo. Errado é você que está convidando, rapaz. Ainda você fala um negócio desse. Pode fazer um vídeo aqui sobre isso também. Vamos continuar aí, irmão. O vídeo já está ficando longo, mas vamos continuar. Pagar sua passagem de avião, colocar gasolina no seu carrão, porque todas têm carro. Eu tenho carro e eu vou no meu carro. Eu uso minha vida, meu carro, tudo que Deus me deu, eu gasto, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. ontem eu comprei uma geladeira para um travesti. Sim. Outro travesti me pegou na rua, me agarrou, me abraçou, tirou uma foto, postou no Instagram. Ontem eu comprei uma máquina de cabelo, combozinho, máquina de cabelo de fazer o pezinho e dei para um transexual para ele sair da prostituição e das drogas e do mundo para montar o seu salãozinho em Brasília. Sabe por que eu faço isso? Porque Jesus mandou, vai evangelizar, vai levar a palavra, vai buscar essas almas para mim e eu não vou só com palavra não. Ganhei 20 almas para Jesus. Você acha vitória que ganhar 20 almas para Jesus é dando palavra de vitória, de riqueza, de honra? Deus não honra dois homens e duas mulheres em pecado, não. Deus não honra quem vive em pecado, não. Eu dou a cada um segundo o fruto de suas mãos e o caminho de seus pés. Vocês estão erradas. Estão erradas. Por que mesmo que Camila Barro não foi pregar na igreja do pastor do Gessé, fosse pregar, não cobrasse para pregar em lugar nenhum. Ah, pastor, eu tenho despesas, eu também tenho e nem por isso eu cobro para pregar. Muitas vezes eu vou com dinheiro e volto sem, pagando minhas próprias dívidas e contas. Uso minhas ofertas, uso minhas monetizações, uso o que eu ganho nas redes sociais, o que Deus me abençoa para fazer a obra, porque não é nada meu, não é nada seu, vocês não têm nada nessa vida. do pó veio e do pó vai voltar, porque mesmo Camila Barros não foi pregar, fosse pregar na igreja e mandasse Gessé, Aguiar, se converter, porque Gessé, Aguiar, vai voltar para Jesus, porque Jesus me mostrou, Deus me mostrou Gessé voltando para ele com o seu corpo, com a sua vida, com o seu verdadeiro altar, que é o culto racional. Camila Barros, Vitória Sousa, Renálida, toda essa turminha gospel vão pregar a palavra da verdade, do confronto, do arrependimento e parem de cobrar, porque quem cobra por uma noite de prazer é o que mesmo? E centenas de vocês estão fazendo do Evangelho de Deus, da palavra de Deus, uma meretriz, uma prostituição, gospe. Não façam isso com o Evangelho, não façam isso com a palavra, eu sei muito bem o que eu estou falando e não ignore as palavras de uma pessoa tão pequena, de uma pessoa que não é nada, não é nada, mas eu tenho um Deus todo poderoso, eu sei do que eu estou falando, não cobrem para pregar, porque isso é um absurdo e vá pregar, porque a igreja não é do Gessé, a igreja não é do homem, a igreja de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Veja só, eu quero saber da sua opinião, você concorda com essa fala do pastor Fravo Amaral? Você pode concordar ou discordar do pastor Fravo Amaral em outras coisas, em muitas coisas, mas do que ele falou aí, ele está correto, ele está certo, ele está certo, ele está certo. olha, a gente aqui no canal, eu tenho trabalhado aqui em pró do verdadeiro evangelho, em pró do verdadeiro evangelho, nem tudo é dinheiro nessa vida, é bom você ter seu dinheiro para cuidar da sua família, ter seu alimento dentro de casa, irmão, esqueçam essas coisas de bem materiais, vá trabalhando, Deus vai te dando condições, você vai comprando, não seja obcecada por riqueza, porque você vai partir, meu irmão, eu e você vai partir, estruture sua vida, trabalhe honestamente para comprar suas coisas, mas não vá pelo caminho errado para conseguir, não, não entre pelo caminho errado para conseguir, não, eu estou dizendo a você, olha eu aqui, o que eu passei na minha vida, irmão, o que eu passei na minha vida, as cicatrizes que eu carrego na minha vida, olha isso aqui, não vale a pena, meu irmão, é melhor você aos pouquinhos, passando 10, 15 anos para conseguir uma casa, do que você conseguir uma casa com 2, 3 dias, irmão, o evangelho de Cristo é coisa séria, não é brincadeira, pode ter certeza que enquanto muitos estão no luxo, tem muitos irmãozinhos nossos passando necessidade, e você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus não está vendo? Agora eu quero falar um negócio para tu aqui, de onde vem tanto dinheiro assim para tu estar ofertando? Estou falando de ninguém? Como assim? Eu chegar aqui e ofertar aqui 300, 400 mil na vida de uma pessoa? Como assim? De onde vem tudo isso? Qual o trabalho? De onde vem? Será que vem de trabalho honesto ou vem do sofrimento de outras pessoas? só uma pergunta que eu quero fazer? Não estou acusando ninguém nem julgando ninguém de nada. Não tem nada fácil. Você também que vê esses negócios de jogo para você entrar e ganhar dinheiro, pule fora disso. Enquanto é tempo. Meu pai vivia bem, tinha um dinheirinho bom, meu pai, viu? Meu pai perdeu tudo que tinha por causa de jogo, porque se envolveu no jogo. Coloca na tua cabeça que o inimigo vai te dar. Uma hora ele vai cobrar de tudo. Quando tu se avicia, acabou-se. Agora é a hora de tu devolver tudo e até o teu que tu tem. A mesma coisa é o trafi ante. O que é que ele faz? Muitos são espertos, são espertos. É esperto e usa a sua esperteza para fazer o mal. O que é que ele faz? As primeiras pedrinhas é de graça. Os primeiros cheiros é de graça. Toma aí, meu irmão. Não, não, usa aí. Daqui a pouco a pessoa está fissurada e aviciada. E agora vai ser que fazer o quê? Pagar para usar aquilo ali. E aí começa a errar. Tudo nessa vida, tudo nessa vida, meu irmão, nós temos que pedir a Deus direção e discernimento de cada coisa que a gente ouve e que a gente vê. nem tudo que reluz é ouro. Você vê pessoas, pregadores do evangelho chegando com aqueles paletórios de três, quatro mil reais e seus olhos brilham. Não, eu fico triste. Meus olhos não brilham, não. Eu fico triste. Eu fico feliz quando eu vejo um trabalhador pai de família que sai de manhã para trabalhar e volta à noite comprando sua casa, comprando seu carrinho, comprando suas... Aí eu fico feliz. mas quando eu vejo essas pessoas chegando na igreja com um carrão de luxo, um relógio de cem, cento e cinquenta mil reais, eu fico triste. Porque aquilo ali não foi do suor dele, não. Foi do suor de pessoas que estão ali embaixo. Pessoas sofredoras que saem de manhã para trabalhar e voltam de noite. Lava roupa, faxineiras, ajudante de pedreiro, servente, serviços gerais e outros e outros e outros aí. Eu não vou me alegrar com isso. Eu me alego quando eu vejo um pobrezinho, simples e humilde, conquistando seu sonho, comprando sua televisãozinha que tinha um sonho de ter um celular que ela tinha um sonho, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo e conseguindo. Aí eu fico feliz, eu fico alegre. Mas quando eu vejo esses pregadores de renome postando foto em arte, em mansão, postando... Eu vi esse pregador aí usando boné de chapéu, meu irmão, de quatro mil reais. De onde vem esse dinheiro? Amém? Deus abençoe. Hoje à noite aqui eu te convido para participar da live com a gente às 21 horas. Convido. Hoje, se Deus quiser, a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou mostrar para você a diferença das profecias. Vou colocar aqui, provando para você tudo o que eu estou falando. Quando é a profecia para os pastores e para a celebridade? e como é essa profecia para as pessoas humildes e para as pessoas simples. Eu vou te mostrar essa diferença e tu vai ver como é a manipulação que muitos usam. Deixar bem claro aqui que na igreja tem muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus e muitas servas do Senhor. E aqui no meu canal eu tenho o maior carinho e respeito por essas pessoas. Mas aqui, falso profeta, eu não respeito e não tenho consideração nenhuma por falso profeta. Eu não oro por falso profeta. Eu oro por ovelhas, eu oro por pastores, servos e servas de Deus, por mulheres, até por pastoras mesmo, né? Mesmo não tendo as escrituras, mas eu respeito o ministério das mulheres e oro pela vida delas que pregam o verdadeiro evangelho de Deus. Mas mencenário, lobo devorador, comigo, meu irmão, não tenho respeito nenhum, viu? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?